Olá, estamos recebendo aqui no nosso programa mais uma vez a nossa querida Master Coach, Maristela Lou, olha ela! Olá, Cláudio! Tudo bem? Maristela, um prazer ter você mais uma vez aqui. Eu estou preocupado com o tema de hoje, porque o tema de hoje vai falar sobre responsabilidade. Mas não é a responsabilidade em geral, é a autorresponsabilidade. A nossa responsabilidade conosco mesmo, com os nossos problemas, com a nossa vida em todos os segmentos. É difícil, hein? É difícil, não é fácil mesmo, Cláudio. Quantas pessoas dizem, eu tenho autorresponsabilidade? E aí você começa a conversar um pouquinho, meia hora que você conversa com a pessoa, você já percebe que não é bem assim. A autorresponsabilidade é você puxar a culpa pra você mesmo dos problemas que acontecem na sua vida. E não sempre jogar, delegar os problemas pros outros. Dizer, ah não, minha vida, vamos dar um exemplo, profissional. Ah, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo fazer isso funcionar. Por conta do coronavírus, por conta disso, por conta daquilo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É assim, é você assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece com você. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins, Cláudio. E assim, o mais comum é que quando as coisas ruins acontecem com a gente, existe sempre um culpado, que não é nós. E a gente já conversou várias vezes aqui sobre as desculpas, né? E essa característica, a autorresponsabilidade, ela é fundamental pra quem quer gerar transformação na sua vida. Porque você se autorresponsabiliza quando você faz as escolhas, certas ou erradas. Porque a gente faz escolhas, né? Mesmo quando um problema, a gente sente que ele é maior que a gente, um problema muito grande, que a gente fala, nossa, mas não foi eu que causei isso. Mesmo nesses casos, a gente tem como tomar controle da situação? Mesmo nesses casos. Porque é assim, ó, a gente erra. Eu erro, você erra. E pronto, foi uma escolha errada. Que muitas vezes a gente faz, né? O ruim é quando você, sabe assim, quando você dê noite, deita na cama e aí você começa a pensar nas coisas que você fez, aquilo que você fez errado. E aí você começa a gerar um sofrimento pra você. Você sofre com aquilo, né? O que você deveria fazer e não fez. Sim. Então, esse sofrimento, esse sentimento de culpa, ele é muito ruim porque ele não transforma nada. Eu vou te dar um exemplo aqui, meio bravo. Tá bom, vai. Vou te dar um exemplo porque todo mundo já viu, se não viveu, viu alguém que passou por isso. Você já viu o exemplo da traição? Pessoa que trai, já viu pessoa que traiu, no dia seguinte ela tá péssima. Ela tá muito mal porque ela fez aquilo com o parceiro dela e, enfim, tá lá muito e sofre por aquilo. Certo. Só que ela vai lá e faz de novo. Por quê? E faz de novo. Por quê? Porque a culpa, ela traz o sofrimento. Então, eu me autopunir. Eu já sofri por isso. Ai, doeu. Doeu aqui dentro. Acabou. Eu vou lá e faço de novo. E aí a questão que a gente tem que tomar cuidado. Porque a autorresponsabilidade é você ter a consciência dos seus erros e transformar a sua vida naquilo que você quer. Então, esse exemplo bobo que eu te dei aí da traição é pra mostrar como isso impacta na vida interior das pessoas. Vamos pegar uma coisa mais geral que tá afetando todo mundo. Vamos falar da pandemia. Muita gente tá falando, eu sei que você tá de saco cheio de ouvir, mas eu preciso falar porque ela afetou todo mundo. E não foi a gente que causou o problema da pandemia, de certa forma. A gente no Brasil não foi, foi em outros lugares. Como que a gente faz nesse momento? A pandemia afeta os negócios, afeta o comércio, afeta o emprego. Aí a gente vai pegar essa responsabilidade. Como que a gente vai lidar? A responsabilidade nesse caso seria de você estacionar? Como assim? A responsabilidade é de você, eu digo, não é nem de fazer limonada com limão. É fazer uma caipirinha com limão. É você transformar. É você transformar e inovar. Eu digo assim, a pandemia afetou todo mundo, afetou todos nós. Num primeiro momento, eu também fiquei, meu Deus. A gente tava com o curso, com a turma fechada. É verdade. Meu Deus, o que vai ser? E a gente se reinventou. Ah, tem até uma surpresa que eu vou falar no final. A gente se reinventou com a pandemia. Então, lógico que tiveram alguns segmentos que foram mais e muito mais afetados. Mas o que você faz? Você senta, chora e sofre? Ou você transforma aquilo? Você acabou de me fazer, eu me lembrar de um exemplo de uma menina. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu vi esses dias nas redes sociais. Nosso tempo tá apertado, mas eu vou tentar falar rapidinho. A menina, ela tinha o sonho de fazer medicina. E o pai dela não ajudava muito ela. Ele tinha até condição, mas ele não ajudava. E aí essa menina conseguiu o auxílio emergencial só. E ela precisava juntar dinheiro. Com o auxílio emergencial, ela começou a comprar produtos e começou a fazer doce. Brigadeiro, docinho, começou a vender. Aí lucrava. Pegava o doce no mês seguinte, investia de novo. Pegava, investia de novo. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. O doce dela começou a fazer sucesso. Ela entrou na medicina por conta dela. Ela estudou. Ao mesmo tempo que ela ficava noites fazendo, enrolando brigadeiro lá, ela também estudava. Conseguiu passar na pública e agora vai cursar, mas tá abrindo negócio. Ela falou, agora eu tô dividida porque meu negócio tá crescendo muito. Eu nem sei mais se eu vou fazer medicina, mas ela vai se dividir e cresceu. Ou seja, nesse momento que ela ficou sem emprego, que ela ficou apertada, ela acabou tendo um start, um insight. E tá fazendo aí o negócio dela girar. E muita gente é assim, né? Até as empresas que foram afetadas nesse momento, algumas estão aí tendo ideias diferentes, se reinventando dentro do possível, dentro da realidade, pra conseguir superar as dificuldades e ter a autorresponsabilidade. Exatamente. É que a gente não tem muito mais tempo, mas tem um autor que é muito, muito bacana, que é o Viktor Frankl. Você vai me deu branco agora no nome do livro. E o que é que acontece? A história dele é a história do que ele passou nos campos de concentração, lá em Auschwitz. Ele perdeu a mulher grávida, ele perdeu a família, morreu todo mundo. E ele, inclusive ele deu força, porque a mulher dele foi abusada e ele deu todo o apoio pra mulher dele. Falou, faz o que você tiver que fazer pra você se manter viva. E ele saiu vivo, mas o livro é emocionante porque ele conta tudo o que ele passou naqueles momentos do campo. Só que ele tinha um objetivo em mente. E aí ele transformou aquilo e aquilo fez ele ter tantas possibilidades, ele escapou da morte muitas vezes, né? E ele transformou aquilo e virou uma pessoa que é reconhecida mundialmente pelo que ele fez, né? Que ele desenvolveu uma teoria que é isso, a gente ter o objetivo em mente e a gente conseguir transformar isso, né? Vamos fazer um programa pra falar dele, que eu acho que é super significativo. Então, assim, pensa, hoje a gente tá numa pandemia, é como se fosse uma guerra? É como se fosse uma guerra, mas a violência que a gente sofre não é essa. A gente tá dentro das nossas casas, você pode estar passando fome porque perdeu o emprego, mas você transforma como a menina transformou. Então, assim, existem possibilidades, sempre existe possibilidade, né? E o exemplo do Vitor Frankel, pra mim, é o melhor, é assim, quando você não vê possibilidade, porque eu não veria possibilidade se eu não tivesse lido o livro, entendeu? Sempre vai haver uma possibilidade da gente reverter a coisa. Resiliência é tudo. Resiliência e coragem, né? Coragem, coragem. Vai ter um workshop aí? É, então. E aí, a gente falando disso, né? Vamos falar do momento atual. Essas pessoas, justamente essas pessoas que estão aí, que começaram a desenvolver um negócio nas suas casas, uma questão caseira por uma necessidade, né? Foi por uma necessidade. O momento agora de transformar esse negócio em algo, um negócio de sucesso, um negócio estruturado. Nós vamos fazer um workshop, eu e a Lorena, né? Da MTW, certo. Da MTW Contabilidade. Um plano de negócios. A gente vai ensinar o passo a passo pra você criar o seu plano de negócios aí e abrir o seu CNPJ, abrir o seu negócio de maneira mais assertiva. Olha, então você que tá começando a empreender, você que tá começando a fazer alguma coisa aí pra ganhar seu dinheirinho, participe desse workshop. Como que funciona? Vai ser online. Online? Dia 30. Prático. Praticíssimo, né? Você pode ver da sua casa, 30 de novembro, às 19 horas. E aí quem tiver interesse, manda pra gente no WhatsApp, que você sempre coloca aqui, ou nas redes sociais, no direct, que eu mando o link. Vai ser um valor irrisório, uma taxinha de R$25,00 pra você participar. Super acessível. Maravilha. Mari e Estela Lou trazendo conhecimento pro nosso programa falando hoje sobre autoresponsabilidade. É sempre tempo da gente mudar a nossa história, porque a história é a gente que constrói. Então construa a sua, transforme a sua história e faça a sua vida ser cada vez mais próspera e feliz, porque você merece. Obrigado, Mari. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.